Fala galera, me chamo Rafa Almodo aqui do Sala Ninja. Cara, meu vídeo hoje é o seguinte, você sabe aquele problema de Pô Rafa, eu criei um banner aqui e o desktop até ficou legal, mas Cara, quando vai do mobile eu não sei otimizar direito, o banner não fica legal do mobile, fica quebrando e eu não consigo ajustar ele. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode pegar um banner aí que você tenha feito, por exemplo, aqui para o desktop e como que a gente pega as medidas para o mobile e faz toda a otimização para que esse banner fique bom, não só no desktop, quanto nos dispositivos móveis também. Então nesse vídeo eu vou te mostrar na prática todo o passo a passo que você precisa para otimizar banners para o mobile aí para você utilizar no seu site. Cara, se você curte esse tipo de vídeo, se você gosta, faz o seguinte, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e já deixa a sua sugestão de vídeo aqui embaixo bem importante para eu melhorar os vídeos aí para vocês. Obviamente, eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do nosso curso de treinamentos, lá tem tudo o que você precisa e você tem acesso a nossa comunidade para poder tirar dúvidas e a gente te ajudar. E também eu vou deixar o link do nosso template editável aí na descrição para a gente ter o maior catálogo do Brasil. Dito isso, vamos lá para o vídeo para a gente ver aqui na prática como funciona. Seguinte, galera, vamos começar aqui. Cara, antes de começar a cuspir informação, ah, pega aqui o banner, faz assim, assado, vamos entender um pouquinho da lógica, tá? Então eu preparei um material bem bacana aqui para vocês. A gente tem diversos tipos de tela para exibir o site. Que tela seriam essas, Rafa? Pode ser um monitor, pode ser um tablet, um notebook, pode ser um celular. Ou seja, são várias telas. Acontece que, por exemplo, o desktop, ele é uma tela mais horizontal. Já o mobile, por exemplo, o tablet, normalmente é uma tela mais vertical. Ou seja, a imagem que eu utilizo em um, se eu usar a mesma em outro, não vai ter, provavelmente não vai ficar bom, entende? Porque a orientação é diferente, um é mais horizontal, outro é mais vertical. E aí, para cada uma dessas medidas, a gente tem larguras pré-definidas. Então, por exemplo, o widescreen. Rafa, o que é o widescreen? Sabe aquele monitor que ele é bem horizontal mesmo? Que ele é uma tela bem puxadinha assim? Então, é o monitor widescreen, que é aquela tela mais, é bem horizontal, né? E já o padrão que a gente costuma utilizar é o desktop, que tem a largura aqui de 1920, que é o monitor normal. 20 e poucas polegadas, enfim. A gente também tem os notebooks, que ele tem uma telinha menor, então a largura dele é menor. A gente também tem um tablet, aí você vê que já vai diminuindo. O tablet, em média, é 1024 pixels, beleza? E o mobile, 767. Uma coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, por exemplo, o mobile vai até 767, ou seja, de 767 para baixo é mobile. Aí, de 768 até, por exemplo, 1024, aí é o tablet. De 1024 até 1366 é o notebook. De 1366 até 1920, aí é o desktop, e assim por diante. Então, uma medida está interligada na outra, tá? Quando acabar um, inicia a outra. Acabar a outra, inicia a outra medida, de acordo com o dispositivo, e assim por diante. Logo, eu poderia ter uma imagem para widescreen, uma imagem para desktop, uma imagem para notebook, e assim por diante. Acontece que, normalmente, uma imagem de desktop acaba ficando boa, tanto no widescreen quanto no notebook. Por quê? Porque esses três aqui, a tela dele é mais horizontal. Já para tablet e mobile, cara, não vai ficar bom. Você tem que criar uma imagem específica para isso, tá? Então, eu vou focar mais aqui nessa aula, nessa partezinha aqui, como que a gente pega o banner que a gente tenha feito para o desktop, e utilize ele para o tablet e mobile para que fique bom. A gente chama isso de breakpoints, que eu expliquei para vocês. Em tradução livre, é um ponto de quebra ou um ponto de interrupção, tá? Se você estiver utilizando o CSS, a gente utiliza o comando arroba mídia, e a gente define o maxuidif, a medida, por exemplo, 1366 pixels, e aí eu poderia colocar uma imagem diretamente usando esse código, né? E para cada breakpoint que eu tenho aqui, eu poderia utilizar esse códigozinho. Enfim, eu coloquei só para você entender aqui o contexto, mas a gente não vai precisar utilizar, beleza? A gente vai fazer tudo aqui sem códigos, mas é uma coisa interessante para você dar uma pesquisada. Coloca arroba mídia aqui, CSS, no Google depois, e você vai conseguir entender um pouquinho mais a fundo isso que eu estou passando para vocês. Eu estou com essa página aqui, ou seja, esse banner, eu já ensinei aqui no canal como que faz, e esse banner aqui já está, né, no desktop aqui está certinho. Se eu olhar aqui o widescreen, ah, mas não está aparecendo aqui esses dispositivos, como que eu faço? Você vai clicar aqui em configurações do site, você vai vir aqui em layout, vem aqui em pontos de interrupção, breakpoints, pontos de quebra, enfim. E vai estar aqui, ó, os dispositivos que você pode ir selecionando, tá? Você pode ir selecionando aqui o notebook, o widescreen. E aí o próprio elemento, ele já dá aqui a medida padrão para cada um. Caso você queira, você pode alterar. Cara, não precisa alterar, deixa o padrão aqui, já vai ficar legal, tá? Vou fechar. Então, aqui o widescreen, você pode ver, que em geral ele acaba ficando bom. Ah, a imagem deu uma cortada. Eu poderia, sei lá, pegar essa seção aqui, ó, diminuir, não sei, fazer algum tipo de ajuste, mas em geral acaba ficando bom. O notebook, para ficar bom aqui a imagem, eu costumo, sei lá, zerar isso aqui, colocar um preenchimento só como padding mesmo, e ele já vai aumentando aqui o tamanho da imagem. Ajusta a esquerda e a direita. Esse texto aqui, ele está com uma margem. Poderia diminuir um pouquinho o tamanho dele. Show. Aqui está com uma margem negativa, eu vou tirar. Só para mostrar para vocês de forma rápida, sei lá, como que a gente poderia fazer para o tablet, para o notebook. Então, ó, widescreen, desktop, notebook, acaba ficando legal, então não preciso criar. Claro, se você queira, você pode criar. Aí eu te passei as medidas aqui certinho, que você pode fazer. Só que é aqui que começa, é o problema da grande maioria, é isso que eu vou focar nessa aula, tá? Chegou aqui o tablet. Está até aparecendo a imagem aqui, mas o conteúdo já começa a ficar esmagado, e chega no mobile, esquece, não fica bom. Como que eu pego essa imagem, né, e ela já está até aqui no Photoshop, que eu ensinei para vocês como criar na outra aula. Se você não assistiu, cara, terminou aqui, volta na aula que eu te mostrei como que você cria esse banner, beleza? O time utilizamos aqui somente duas imagens para criar um banner profissional. Mas olha só, como que eu pego agora e ajusto para essa imagem se encaixar? Primeira coisa, eu venho aqui e começo a trabalhar o texto. Eu vou selecionar esse texto, vou, sei lá, colocar ele em 100%, vou centralizar, vejo um tamanho que faça sentido aqui no tablet. Pô, assim achei que ficou maneiro, então venho aqui no próximo e eu vou ajustando, tá? Esquece a imagem por enquanto, você precisa ajustar os textos. Aqui eu vou deixar talvez 1,95M. Epa, 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 epa. Não, ficou muito grande, o 1,95M ficou perfeito. Aí eu posso colocar uma margem também, ó. Assim. Acho que eu vou diminuir aqui a largura. Eu posso selecionar aqui o meu container e aí eu centralizo por ele, ó. Aqui. Beleza. Esse botão também está dando essa quebradinha, está feio. Então eu posso vir aqui no preenchimento e aí você ajusta aí para o layout que você está desenvolvendo, tá? Acho que eu centralizo. Posso aumentar um pouquinho o tamanho. E aqui a largura dele, eu vou aumentar um pouquinho também. Pronto, que aí já fica mais preenchido. Aí você precisa escolher. Eu quero que essa imagem da moça fique aqui em cima ou fique abaixo. Cara, é questão de escolha. Alguns eu escolho que a imagem fique acima, outros eu escolho que a imagem fique aqui na parte de baixo. Ou seja, porra, eu quero dar mais ênfase para a headline, né? Então, você deixa a headline aqui em cima. Headline, se você não sabe, é esse título aqui, principal. Ah, não, eu quero mais dar ênfase aqui e já mais aparecendo a imagem. Aí eu vou deixar a imagem em cima. E como que eu faço isso? Deixa eu zerar isso aqui. E se eu quero a imagem mais em cima, eu dou um espaçamento assim. Ó, beleza? E aí depois a gente vai otimizar a imagem para que ela apareça nessa área. Caso eu que, ao contrário, eu venho aqui e dou o espaçamento abaixo. Ó, assim. E eu coloco a imagem para aparecer aqui abaixo. Então, não tem certo ou errado. Depende de onde você quer dar mais ênfase aqui no seu site. Aqui já acho que está legal. Então, tem um espaçamento em cima. Por mais que a imagem fique abaixo, você nunca, 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 nunca deixe isso aqui. Está errado em todas as vezes. Todo site que está assim está errado. Depende do site. Tem que ter espaçamento. É obrigatório. Tem que ter espaçamento. Beleza? Então, deixa respios no canto esquerdo e direito, superior e inferior. Tá bom? Eu vou preferir trabalhar com a imagem da moça aqui abaixo. Eu vou deixar assim. E agora eu venho aqui no meu mobile e faço aqui o mesmo ajuste que eu fiz, né, no tablet. Venho aqui e vou ajustando as fontes. Então, pegue a boiagem que está desenvolvendo. Ajusta as fontes aqui, tanto no tablet quanto no mobile. Defende onde você quer que a imagem apareça, se é no canto inferior ou superior. Então, vamos fazer aqui na prática esse também para que vocês peguem certinho como funciona, tá? Eu vou ajustar aqui. Beleza? Assim. Esse aqui eu vou deixar em 100%, né, para ele pegar de uma ponta a outra. E aqui no mobile eu costumo usar 16 pixels ou 1M. 1M é igual a 16 pixels. Ou 0,87M, que é igual a 14 pixels. Fica bom também. Assim. Achei que ficou muito pequenininho. Eu vou deixar assim. Tá legal. O botão eu vou colocar em largura 100%. Já está bacana também. Ó, tem um espaço legal aqui, ó, para encaixar a imagem da moça, né? E caso você queira mexer, não tem problema também. Vem aqui, ó, desfaz. Vamos fazer aqui, ó. Desfaz. No mobile você sempre vai colocar espaçamento na esquerda e na direita. Eu recomendo entre 1 a 2M, tá? Ó, esse espaçamento aqui. Se você não deixar um celular curvo, por exemplo, cara, a curva do celular aqui vai pegar o texto bem em cima. Vai ficar ruim. Então, coloca espaçamento nos lados. No desktop não precisa. Rafa, por quê? Ele já tem espaçamento aqui, né? Então, esses respiros dele já é automático. Vou aumentar aqui, aumentar, 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 tá, 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 tá. Aí eu posso aumentar, deixar mais para baixo ou deixar mais ou menos assim, pegando a tela inicial toda. Inclusive, assim, acho bacana, o tamanho legal. Beleza. Deixo bem encaixadinho aqui. Estou. Eu não costumo deixar muito assim nem muito aberto. Eu deixo um tamanho assim mais ou menos. E beleza. A gente já tem aqui otimizado o nosso tablet e o nosso mobile principalmente para a gente vir aqui e encaixar a imagem. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar as medidas. As medidas que a gente tem aqui por padrão são essas, ó. Então, a largura aqui vai ficar em 7.67 mais ou menos no mobile. Eu vou otimizar primeiro para o mobile e ver se essa imagem se encaixa bem para o tablet. Se não se encaixar, eu acabo fazendo uma outra, tá. Mas vamos testar aqui somente para o mobile? Beleza. Então, tenho aqui. Show. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar um print. Para tirar um print, eu vou usar essa ferramenta. Se chama AllSome Screenshot. Eu vou vir aqui em Select Área e vou selecionar essa área. Então, eu venho aqui em Select Área. Rafa, eu não sei que ferramenta aqui é. Ou eu não entendi quando você falou. Essa daqui, tá. Tem outras ferramentas aí, mas eu gosto dela porque, além de tirar print, ela me mostra as medidas também, conforme eu vou selecionando, tá vendo? Ele vai me mostrando aqui as medidas, ó. Que legal. Então, eu vou mexer aqui. Isso aqui vai ajudar a guiar quando a gente for desenvolver lá o banner. Eu vou dar aqui um Capture. Beleza. Então, tira aqui o printzinho, dei um Capture. Show. Vem agora aqui no meu Photoshop. E aí, eu não costumo fazer aqui em cima. Eu gosto de vir aqui em File. Eu venho aqui em Save As. Pra salvar uma cópia. Porque eu deixo uma cópia do... No desktop. E deixo uma cópia também do Mobile. Porque se, ah, depois eu preciso ajustar essa imagem, já tem aqui as duas versões, tá? Então, eu venho aqui, ó. Salvar uma cópia. Já salvei aqui a cópia. Então, aqui, ó. Audio Photoshop Mobile. Foi a cópia que eu fiz. Então, a outra já tá guardadinha aqui. E agora, a gente vai poder trabalhar. Aí, o que eu faço? Eu pego a ferramenta C. Que é a ferramenta Crop. Aí, eu falo C porque é o atalho, tá? Se eu apertar C, ela dá a ferramenta de Crop. Essa ferramenta aqui que aparece no lado esquerdo, ó. Crop Tool. Eu venho e vou arrastando ela. Até eu ter uma largura de 7,67. Eu gosto de escutar 7,68, tá? 7,68. Mas pode ser 7,67 também, tanto faz. Tá vendo aqui o W? Ó. Esse W significa o Widget. Significa a largura. Então, eu vou ajustar até 7,68. Uma coisa pra facilitar é arrastar pra cima da imagem. Já pra gente ter a imagem centralizada, mas... Tanto faz conforme você arrastar aqui, tá? Ó. 7,67. Pronto. Tá bom. Arrastar aqui um pouquinho pro lado. Beleza. Vou dar um OK. A largura, a gente já tem. Eu passei a medida pra vocês. A dúvida de, sei lá, 99% das pessoas que mandam mensagem... É... Rafa, e a altura, cara? Como que eu faço? A altura, a gente vai puxar daqui, ó. Do print que a gente fez. Então, eu vou copiar essa imagem. Eu vou colar aqui na tela. Tá aqui o meu print. Eu vou renomear ele pra... Print Mobile. E com o botão direito, eu vou converter em um objeto inteligente. Somente pra quando eu redimensionar isso aqui, ele não perder a qualidade, tá? Eu vou arrastar esse meu print pra cá. Beleza. Eu dou um CTRL T. Segura o SHIFT, ó. E vou puxar ele. Puxa até o final. Tá se encaixando no cantinho aqui. Que é o 7,67. Beleza. Feito isso, eu dou um ENTER. E show. Você viu que esse print, ele ficou até aqui embaixo. Só que essa parte não tá aparecendo. Novamente, eu vou usar a ferramenta de Crop. Aperto C de novo. E eu puxo. Até encaixar aqui no meu print, ó. Que vai ser a altura certinha. Lá pro meu site. Dou um ENTER. Beleza. Acho que eu tenho um pixel aqui. Eu quero que fique perfeito. Calma aí. Tem que ficar perfeito. Show. Então, peguei o meu print. Joguei pra cá. Eu arrastei ele. Você vê que a altura do print ficou maior do que tava aqui. Apertei a ferramenta C e aumentei. É outra coisa. Você vai dar um CTRL R, CMD R. Enfim. Vai pegar aqui essa réguinha. E eu gosto de arrastar ela mais ou menos pra cá. O que eu tô fazendo aqui? Eita. Deixa eu tirar esse... Tinha umas réguas, né? Deixa eu ver aqui em... Guys. Clear Guys. Beleza. Pega aqui a régua de novo. Eu clico aqui em cima, puxo, arrasto. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô delimitando a área onde eu posso colocar a imagem da moça. Então, eu sei que eu não posso colocar a imagem dela daqui pra cima. Tem que colocar daqui pra baixo. Por isso que eu coloquei essa réguinha, tá? Comand H ou CTRL H você tira ou mostra ou oculta. Aqui é a imagem trabalhada. Então, a imagem trabalhada eu retiro. Eu vou trabalhar aqui nas leiras. Eles estão aqui, mulher, aqui dentro a gente tem as leiras. Então, deixa eu habilitar tudo. Beleza. Beleza. Aqui também deixa eu habilitar tudo. Eu tinha desabilitado na aula anterior. Show. Então, aqui ó. Tem o BG. Tira aqui o print, né? Pra conseguir enxergar. Então, tem a mulher aqui e tem o BG. Eu costumo fazer primeiro aqui o background. Então, eu pego o background. Vou ajustando aqui, ó. O tamanho. Ó. Beleza. Assim. Pego aqui a imagem de fundo. Seleciono tudo. Pode estar mais ou menos aqui também. Tá. Então, aqui a gente vai ter... Vai conseguir ter um pouco menos de luz. Deixa eu ver como que ficaria legal. Acho que eu poderia deixar assim. Eu vou querer deixar assim. Deixa eu tirar aqui a imagem da moça. Esse BG aqui a gente precisa, obviamente, ajustar. Então, nele eu vou colocar uma máscara. E vou escondendo algumas áreas, tá? Então, escondendo algumas áreas. Ah, entendi. Pera aí. Deixa eu tirar esse... Colocar uma outra cor de background. Na verdade, eu posso só pegar esse background e vou rastrar aqui pra fora. Só pra tirar da pastinha. Senão, ele vai aplicar a máscara numa cor de background também. Não vai funcionar. Vim aqui com o brush. Ferramenta B. E agora eu vou esconder. Lembrando que pra esconder, você deixar o preto aqui. Enquanto aqui tá branco. Ou vice-versa. Clicando aqui no X, ele vai trocando. Deixa um flow baixo, tá? Pra você não acabar... Pra não acabar ficando ruim. Perfeito. Essa imagem aqui. Acho que eu posso aumentar um pouquinho. Beleza. Essa parte de iluminação aqui, né? Assim, assim, mais ou menos. Beleza. Mais alguns cliques. Você nunca vai deixar isso aqui, ó. Tá dando bug. Tá vendo que parece que tem uma linha? Você nunca deixa essas linhas. Tem que sempre esconder pra que fique um efeito suave, tá? Não pode mostrar linha nenhuma. Mais ou menos assim. Essa parte de casa aqui, eu posso mostrar um pouquinho mais. Beleza. Vou colocar aqui a mulher encaixar ela na cena. Então, dou um Ctrl T. Vou arrastar ela. E eu gosto de diminuir bastante aqui. Rafa, por que você diminui, né? Porque... A imagem aqui da moça, se eu deixar ela muito aberta assim, ó. Pegando bem de ponta a ponta. Quando for descendo pra celulares menores, vai cortando a imagem. Então, eu gosto de meio que dar uma centralizada. Aí, se a sua imagem acabar ficando pequena demais, e ficar com esse recorte aqui, o que você faz? Você coloca uma máscara e faz o mesmo processo nela. Vai escondendo um pouquinho, ó. Essa parte, tá vendo? Você esconde um pouquinho. Colocou a máscarazinha aqui, né? Esconde com o brush, ó. Tá vendo? Lembrando, tem que ser algo suave. Vou até voltar pra vocês aqui, ó. Coloca um flow bem suave. Aí, eu começo aqui das bordas. Vou tirando um pouquinho. E vou sempre entrando um pouquinho na imagem. pra que fique um efeito de fade suave, tá? Se ficar algo muito grosseiro aqui, não vai ficar bom. Então, toma cuidado em relação a isso, beleza? Se a gente vai... Tá mexendo com o site, vai trabalhar. Quer colocar manipulação de imagem, acaba fazendo uns efeitos muito grosseiros, cara. Aí, acaba ficando ruim, né? Então, toma cuidado em relação a isso, beleza? Então, vou deixar mais ou menos assim. Ó. Tá no tamanho legal. Não precisa colocar pegando na ponta a ponta. porque vai dar esse porão que eu falei pra vocês. Deixa mais centralizado assim, ó. Deixa um respiro aqui no lado direito, um respiro no lado esquerdo. O BG, caso você queira, você pode ajustar. Pode puxar um pouco mais pra cá, ó. Caso quisesse esse outro espelho aqui, puxando, não teria problema. Poderia colocar, só que aí teria que vir aqui na máscara, né? E ajustando. Só que acho que tá muito colorizado. Deixa eu ver como vai ficar. Tem uma cor rosa ali que tá meio... Deixa eu ver que cor que é. É. Deixa eu puxar um pouco mais pra cá, sim. Só que tem uma cor que tá me incomodando, tá vendo? Que tem essa linha. Eu preciso identificar onde tá. É uma coisa boa ter acontecido isso. Pra você identificar, você vem aqui, ó, e vai tirando cada uma das camadas, até achar. Onde tá aqui o problema. Se eu não me engano, tá na própria imagem. Vou dar um CTRL Z, porque eu achei que tava melhor antes. Isso. Agora eu puxo pra cá, pro lado direito de novo. Aí. Assim vai ficar melhor. Aí você pode fazer um efeito aqui de iluminação, caso você queira. Eu acho que não vou fazer. Eu já tenho a luz batendo nela aqui, já tá bacana no mobile. Se eu voltar aqui com o meu print e olhar, você vê que a imagem não tá ficando por cima do texto. Então tem um respiro tanto aqui quanto aqui embaixo. Ó. Né? A gente tem esse respiro aqui. Tá legal. E pra mim aqui já tá bom. Aí, caso você queira, você pode colocar aqui o print. Coloca ele como, sei lá, um screen. Coloca uma máscara nele. Retira só aqui a parte de baixo pra você conseguir enxergar direito. Porque você vai ter mais ou menos uma pré-visualização de como vai ficar no site. Tô usando aqui o brush, tá? Ó. Porque aqui é a máscara. Tô usando o brush só pra tirar essa parte aqui do print. Que eu não quero. Deixa eu aumentar um pouco esse flow. Ó. Vai ficar mais ou menos assim no site. E aí, porra. Quero juntar um pouco mais aí. Ah, e diminuir um pouco mais. Fica à vontade. Se achar que ficou muito espaço nessa área e nessa área, você pode dar um crop e diminuir um pouco o tamanho. Ah. Quero diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Não tem problema. Você pode diminuir um pouco o tamanho. Deixa eu colocar aqui a minha régua de novo pra ajustar. E eu posso subir aqui um pouquinho a imagem. Cara, eu acho que tá bom. Só exportar isso e levar pro site e a gente vê como que vai ficar. Como que exporta? Eu vou dar um Ctrl Alt FTE ou então você vai vir aqui em Layer Major Visible tá? Pra juntar tudo. Vou clicar com o botão direito converter o objeto inteligente e vou chamar aqui de Banner Mobile. Esse banner antes ele tava com um filtro de camera raw aplicado no desktop. Pra não ter que aplicar esse filtro de novo eu posso só copiar o que já tinha. Então eu seguro aqui o Alt Clico e arrasto pra cima. Ele vai ficar o filtro aqui pra mim. Eu confiro mais uma vez se tá legal. Ficou legal. Vou vir aqui em File. Vou vir aqui em salvar uma cópia e vou salvar como WebP. Cai aqui no meu computador. Aula de Photoshop Mobile. Beleza. Salvar. Aí você pode acreditar a qualidade. Vou deixar mais ou menos uns 95. Ok? Tá a imagem aqui no meu computador. como que ficou. E vamos levar pro site e ver se prestou ou não. Eu acabei tirando um pouquinho do espaço aqui. Caso você queira você pode diminuir um pouco mais. Mas enfim. Eu vou clicar aqui. Clico. Vou pegar aqui o banner. Vou jogar na tela. Beleza. Vou vir aqui em selecionar. Plim! Agora pra você ver aqui no mobile. Cara, ficou top. encaixou bem. Agora a gente precisa ver no tablet como que vai ficar. Se eu clicar aqui você pode ver que tem um ícone de tablet. Logo, se alterar aqui o tablet eu não altero os dispositivos que estão antes dele. Notebook, desktop e widescreen. Então, pegar a mesma imagem. Simplesmente eu só vou ajustar aqui a questão da altura e a gente vai ver se vai ficar bom. Deixa eu ver aqui. Completo. Eu vou deixar talvez ela centro-centro. Hum, já começou a melhorar. Centro superior inferior ao centro. Assim. Beleza. E aí eu vou dar um espaçamento aqui. Espaçamento aqui. E olha só. A mesma imagem que eu criei pro celular celular se encaixou bem aqui no tablet. Olha lá. Basicamente eu vim aqui ajustei algumas opções. Sempre use e não repetir porque essa imagem é do que repetindo na tela. Fica estranho. E tá aqui a versão tablet e a versão mobile e a gente otimizou do zero. Olha só como encaixou bem. Ficou bem bacana. Cara, você quer você pode criar uma versão também exclusiva pro tablet. cara, em geral não precisa. Uma mesma versão serve pros dois. caso tequeira você vai fazer o mesmo procedimento e a largura em vez de colocar 767 você coloca 1024. E aí você tira o print e segue esse passo a passo que eu mostrei aqui pra vocês. Mas basicamente o banner foi criado e foi utilizado pra esses dispositivos, tá? E aí galera o que você achar? Cara, vocês curtiram? Simples, fácil e é essa lógica que eu uso pra todos os banners de background. Quando é outro tipo de banner a gente nem precisa utilizar pro mobile. Por exemplo, banner tem 500 porque a gente largura que vai ficar numa parte ali do lado direito do site só. Aí a gente às vezes não precisa nem otimizar porque quando a gente muda o dispositivo de escritor pra mobile acaba ficando bom com aquele banner mais quadrado e tal. Mas pra banner de background essa é a lógica pra você conseguir ajustar. Belezinha? Cara, se você curtiu esse vídeo e esse vídeo te ajudou faz o seguinte esmaga o dedo no like se inscreve no canal já deixa seu comentário aqui embaixo seu feedback inclusive porra, eu quero ver novos vídeos de criação de banners mas não sei deixa sua sugestão aqui é bem importante pra gente. Inclusive vou deixar embaixo a descrição do nosso curso de treinamentos cara, tem tudo passo a passo tudo que você precisa tempos editáveis acesso ao material didático acesso a nossa comunidade enfim todos os links na descrição e também o link do nosso catálogo de tempos porra, quer comprar um tempos editável pro WordPress pra facilitar meu serviço adiantar e conseguir entregar sites melhores pros meus clientes a gente tem um catálogo com vários tempos editáveis aí beleza? Vou deixar os links na descrição também dito isso galera muito obrigado pela audiência abraço até a próxima é nóis tchau